Bom, e agora a gente vai falar dos dados sobre o novo coronavírus. Os últimos números do Ministério da Saúde mostram que o Brasil possui mais de 923 mil pessoas infectadas com o novo coronavírus. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, são 436.219 casos em acompanhamento. Nós temos 45.241 mortes registradas no país. E a boa notícia é que nós temos mais de 441 mil pacientes recuperados. São 441.729 pacientes recuperados pelo novo coronavírus.